Bom, essa é uma medida, sim, que ela poderá vir à medida instrumental depois de uma maior compreensão, onde o Estado assuma as suas responsabilidades com políticas públicas voltadas à proteção dos profissionais em geral, porque se nós olharmos e conversávamos antes, foi um jornalista, foi alguém da imprensa, um cinegrafista, mas poderia ter sido o varredor de rua, o guarda, alguém que estava ali trabalhando, o próprio manifestante, que estava exercendo também a sua liberdade de poder dizer, num espaço público, qual é o seu pensamento. Então, nós propusemos lá que haja também uma audiência pública e que essas coisas sejam discutidas. Então, o Estado assumindo suas responsabilidades, as empresas, que são o que? É a sociedade civil, é o Estado, a sociedade com os seus diferentes atores, e agentes, agentes econômicos, agentes empresariais, agentes sociais, movimentos, mas os próprios profissionais, cada um no contexto das suas entidades e associações, assumindo a sua responsabilidade. Então, isso eu acho que é um tema, o nosso conselho tem feito essa discussão, eu espero sinceramente que essa discussão avance, que haja uma muito boa audiência pública e que isso possa também, esses conselhos possam exercer esse trabalho junto às nossas câmaras legislativas. E fazer com que as respostas não sejam uma mera burocratização. Nós vivemos hoje uma burocratização de muitas instâncias, de instâncias que têm que discutir a nossa política, seja a política mais ampla nacional, seja a nossa política... E vejam nas universidades, eu sou uma professora universitária, nós temos um conselho universitário, o conselho universitário tem que discutir a política da universidade, e no entanto, os conselhos universitários se reúnem com reuniões intermináveis, sei, presidi um, sei muito bem disso, que nós ficamos discutindo o quê? A burocratização, o processo, então nós cumprimos a pauta, nós cumprimos o ano legislativo, nós cumprimos todas as nossas tarefas e nos damos o quê? Por satisfeito, porque estamos colocando uma lei a mais, outra a menos. E uns querem a lei porque é bom, outros porque não, mas vai sair muito caro, quem é que vai pagar essa conta, quem é que não sou o quê, tudo mais. E aí, tudo bem, não. Aí é fácil dizer, por que o cara não estava usando colete? Compabilizar ele, né? A professora... Quem é que daí depois recebe? Fica com a culpa, é ele. A professora traz realmente questões interessantíssimas, porque a gente tem que parar e de alguma forma se perguntar, independente de concordar ou não, obviamente, por que, inclusive, junto aos protestos, alguns veículos de comunicação foram ou tentaram, de alguma forma, com que fossem agredidos, depredados, ou uma reivindicação contra esse ou aquele outro grupo de comunicação. Por que isso? E aí nos chama a atenção, e obviamente que é muito mais da área da comunicação e que pode responder isso melhor, porque a gente percebe que há um grande problema ainda com a informação que é prestada pelos veículos, dos mais diversos estímulos do país, para a população. Ou seja, a gente pega, eventualmente, duas revistas semanais onde as informações são completamente uma em contraposição da outra. São dois países. Dois países, completamente distintos. E como é que o cidadão fica perante aquela informação? O que pode se considerar informação ou não? Quando é que a gente vai discutir questões de fundo, como toda metade do PIB brasileiro que fica na mão de poucas famílias em pagamento de dívida e isso não aparece? Quando é que a gente vai discutir questões que, de certa forma, possam até permitir alguma visão ideológica, digamos, da pessoa que vai buscar uma manifestação, que vai buscar, de alguma forma, questionar contradições existentes no nosso país e que a imprensa também não ajuda, às vezes, não colabora para que a população tenha conhecimento disso. A própria questão da dívida impagável não se discute mais, como se ela tivesse sido paga de uma hora para outra. Às vezes, questionamentos em relação ao serviço público, por exemplo. Me incomoda demais os questionamentos do serviço público, como se a saída fosse, eventualmente, a privatização, no sentido de que o serviço privado não tem, não apresenta problema algum, quando não é verdade. A gente vai numa fila de banco e não consigo ser atendido em 15 minutos. Ou seja, esses questionamentos... No jogo de futebol eu não consigo... Entrada para entrada... É, é isso. E aí parece que o problema é do público. Não, o problema é do serviço em geral, independente do público ou do privado. Então, a gente precisa... E acaba, né, porque... Faça essa menção rápida. Porque acaba, muitas vezes, o manifestante respondendo por esse descontentamento em relação ao jornalista. Não que está adequado, obviamente que não está adequado e que não deve ocorrer. Mas ele não vai conseguir ir bater na casa do dono do grupo de veículo de comunicação e ir lá xingar ele, agredir ele, que também estaria equivocado. Ele acaba descontando no profissional da comunicação que está ali para cobrir, para prestar uma informação, que também está trabalhando e está prestando um serviço. Mas o porquê também dessa raiva? O porquê desse ódio, dessa intolerância? Sim, mas isso... Por favor. Complementando também dentro dessa postura aí da nossa imprensa, né, num dia ela chama as pessoas que participam das manifestações, um dia de manifestante, no outro dia de vândalo. Então, é... Então, aí o... Um dia de ativista. Uma nova categoria social. Um dia de ativista, né? E aí o público que está acessando esse conteúdo fica naquela... Uma certa confusão, né? E dentro dessa situação aí dos nossos colegas serem o alvo, né? Muitas vezes é assim, né? Quando se fala, tem a notícia, tem a informação, tem a apuração, vai lá, se denuncia, se traz os fatos, se apresenta para a sociedade, o algoz ali, o alvo das denúncias entende que é mais fácil mandar exterminar, matar, enfim, que ele vai... Ah, eu vou calar esse aqui, como se a imprensa fosse ter o fim de sua voz, né? Mas não vai, vamos matar quantos... Eu posso estar falando com algum equívoco aqui. Quantos foram necessários, mas nós não vamos calar, nós vamos continuar denunciando e trazendo o que tiver errado, nós vamos denunciar. O prefeito lá do norte, que absurdo era aquele, desde 2008, 2007, fazendo aqueles absurdos contra menores e tal. E agora a gente ficou sabendo, seis, oito anos de descumprimento, de um comportamento nefasto, né? E aí a gente vê isso, e aí os nossos colegas são os alvos, né? A professora falou aqui de audiência, já faz aí, eu acho que um ano, dois anos, né, Shireiro, que as entidades de trabalhadores, sindicatos e federação buscam uma audiência com o ministro da Justiça. Não se conseguiu, semana passada ele se reuniu, mas ele se reuniu apenas com representantes patronais. Os trabalhadores não estavam lá para levar suas demandas, levar suas reivindicações, cobrar o protocolo de saúde, cobrar a federalização dos crimes contra jornalista, né? Que é também uma pauta que a gente cobra, né? Então, ter essa situação aí de ataque aos nossos colegas é muito ruim, mas eles não pensam, eles que atacando a imprensa, fazendo isso que tem sido feito, e que vão nos calar, até porque a democracia, dentro do que a gente tem falado aqui, ela, a imprensa faz parte dela, é fundamental, né, para divulgar o que acontece. Ok. Depois do intervalo, voltamos com o Mídia em Debate. É um instante só. Estamos de volta com o último segmento do Mídia em Debate. Hoje discutindo o aumento da violência no Brasil com a professora Vrana Panisi, o jornalista Milton Simas e o advogado Rodrigo Pugina. A violência contra os jornalistas assumiu uma dimensão nessa última semana nacional, enfim, e há alguns segmentos de por que quando os jornalistas são atingidos, a mídia reage. Obviamente, nós reagimos porque são nossos companheiros, mas queria que você desce uma análise. Que ser social é este que, quando é atingido no seu trabalho, tem uma dimensão para a lei da sua existência, inclusive da sua existência, da sua profissão? Por que nós temos que nos preocupar, vocês acham, com a morte de jornalistas? Acho, né, que me vem à mente, ouvindo muito Simas, na verdade, o jornalista está em posição de vulnerabilidade, não tenho dúvida. Se a gente mal comparar com outras profissões e que também poderiam ser muito mal vistas por alguns segmentos, como o Ministério Público ou o Poder Judiciário, quando condena alguém, ou mesmo a situação do advogado, que também é mal visto, assim como, principalmente o advogado criminalista, se a gente for ver, está defendendo aquele bandido, é quase como se fosse advogado do diabo. O jornalista, no mesmo sentido, está trabalhando para determinado veículo de comunicação, que é absurdo, e é necessário essa dissociação. Se vendeu, né? É, se vendeu, não acredito. Então, acho que sim, a gente percebe um aumento da violência contra o jornalista, diferente de outros segmentos. Isso, por si só, já me chama a atenção que há essa vulnerabilidade, realmente, do profissional do jornalismo. Agora, como mudar isso, né? Como conseguir fazer que a própria população dissocie essa imagem ou não? Porque, se a gente trouxer para um programa do sistema de justiça, um percentual, digamos, de quase 50%, aonde sempre vai ter uma pessoa insatisfeita e a outra, não. Agora, isso, por si só, não faz com que a pessoa aguarde na frente do fórum para matar o juiz ou para matar o promotor de justiça ou o advogado ou quem quer que seja. Os jornalistas, eles têm vivenciado isso, o que é um ataque direto à democracia, por óbvio, mas como, e aí talvez, né, o Simas, a professora Verana, possamos colocar essas questões que se têm trabalhado, inclusive, para melhorar a proteção ao jornalista, tirar ele um pouco mais dessa vulnerabilidade que ele está exposto pela profissão que exerce. Uma coisa que, quando você começou a falar, me chamou a atenção, que é o seguinte, na realidade, se nós formos olhar, o jornalista trabalha com aquele que é o bem mais importante na sociedade contemporânea. Trabalha com esse bem intangível, potente, capaz de mover, de dar movimento às coisas, à história, à vida, que é a informação, conhecimento, quer dizer, a informação, quanto mais trabalhada, quanto mais, te faz entender melhor as coisas. Então, eu acho que, ao trabalhar com este bem, você tem, você se torna mais vulnerável. Por quê? Porque se antes o bem era, os bens de capital eram as máquinas, isso, aquilo, aquilo, hoje, o bem maior é isto, certo? Não é por acaso que chama até o terceiro poder, essa coisa toda, que tem aí o quarto poder, sei lá, é o quarto poder, o terceiro, não, o quarto poder, enfim, e toda essa questão, mas, enfim, pelo valor que tem. Por outro lado, eu acho que nós, às vezes, ficamos, e aí eu me reporto um pouquinho do bloco anterior, que um de vocês, o Simas, o Rodrigo falavam, que é a questão de você, de qual é a informação, como ela deve ser dada, qual a informação que você quer. Tem algumas coisas, quando você, foi você que falou, sobre a história do prefeito, da questão que acontecia com os menores, ficavam tantos anos, tudo mais. E, na realidade, é o seguinte, todo mundo sabia, ninguém falava. Porque há um certo silêncio ensurdecedor. E eu acho que nós precisamos romper isso na sociedade atual. E a imprensa tem um papel importante nisso, de romper com esta coisa de que não é o politicamente correto, de que não é o mais, sei lá, sabe, aquela coisa assim de você, você se calar, quer dizer, a manifestação de você ter, e isso diz respeito, aí vem a questão da violência, a questão do respeito, né, de você poder ter outras ideias, você viver nessa pluralidade. Por isso que eu acho que é um papel fundamental, importante, que não são as meras e simples leis, e algumas leis muito justiceiras, né, não, nós vamos acabar com tudo isso agora, eu vou fazer, por quê? Porque as próprias pessoas, se você, a mídia acaba funcionando assim, que ela fala, 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 aí, aí o que tem as pessoas? Não, viu, tem que ter ditadura, tem que ter não sei o quê, tem que acabar com essas coisas, tem que pôr limite, tem que ter uma lei, tem que ter a censura, nem era a ditadura, sabe o que eu queria? Mas uma não estava desvinculada na outra, né? Tem que ter a censura, as pessoas não podem...